Música Nós vamos passar a charola do servidor de Deus, Jean-Baptiste, o coordenador do grupo Jesus Reviens-France Aleluia! 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 Aleluia Amém. Amém. Écatesse. Écatesse. Deus Péus, Jesus de Dieu, em Jesus Cristo. Nós vemos a graça de Deus por este evento. O Senhor Jesus fez um plano de futebol, combatido por inimigos, mas nós somos mais de 20 anos. Enclavamos por Jesus. Enclavamos por Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Como você sabe, o servidor de Deus, o ministro de Jesus reconhece que o Senhor Jesus mesmo a sido abençado de sua própria autoridade e deveria estar ao melhor de nós. Então, tudo o que Deus fez é bom. Nós temos ali a pôtre Paul que vai te dar um pequeno mensagem. Acordem por Jesus. Acordem por Jesus. Acordem por Jesus. A todos nós vamos para o Senhor Jesus. Nós temos tudo feito, nós temos feito tudo o que precisamos Mas o inimigo disse, os servidores não serão lá O inimigo ganhou uma batalha, mas ele não ganhou a guerra Então, os servidores estão seguindo para que a data seja mantenida Que o país começa hoje Em toda humilidade, eles disseram que não é que nós que irmos É que eles estão seguindo Então, os servidores, começar o culto, vocês estão lá E o Senhor agirá E por seu Espírito, ele agirá E o Senhor conhece todas as coisas Eu bendi o Senhor Jesus O evangelista Samuel, ele estava em vacância E o Senhor, sabendo que esses servidores não serão lá Lors da consécração dos servidores do Cameroun L'Espírito de Deus a saisi l'Evangelista Samuel Aleluia 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 Eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo de todos os ouvintes de vocês. Eu agradeço ao Senhor Jesus para a vida de cada um de vocês. Eu agradeço ao Senhor para todos os que estão vindo de l'étranger, de Zambou, de l'intérieur, de todos os que não são evidentes. Eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo para a deliviança que vocês já obtus. Eu agradeço ao Senhor para todas as bendições que vocês já estão acordadas, mesmo que elas não são visíveis, elas são certas. Eu digo elas são certas porque o fato de ser em vida, em boa saúde, é uma graça. Quem é que Deus pode dizer que o Senhor Jesus não tem um para a rio? Não tem um para a rio, então há alguns professores que estão na rio. Vrai ou foi? Quem aqui não tem um para a sua frente? Então há alguns autocráticos que não tem um repas para a rio. Acclame para Jesus, para o amor. Amém! 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 Então vamos us para o chão do cento truto. Amém! Qu'il é agradável, qu'il é dão para os frères de demeurar juntos. Clame por Jesus Certo de nuvens preciosas Que, repandu-se-la-tete, descende-se-la-barba Sur la barba d'Aron Clame por Jesus Certo de nuvens preciosas Descende-se-la-barba Descende-se-la-barba Sur chacun de nós, no nome de Jesus Cristo Amen, amen, amen S'il descend sur le bord de ses vêtements C'est comme la rosée de Hermon S'il descend sur les montagnes de Sion Car c'est là que l'Éternel envoie tes bénédictions La vie pour l'éternité Très et soeurs, tous ceux Chantent de remerciements Dites-vous shalom, shalom Un salu des uns les autres Un salu de notre indignité Shalom, shalom Shalom, shalom Peuple de Dieu Salut, bonjour On va se dire On va se saluer en chantant Je suis heureux Je suis heureux Je te veux que mon réveil Jésus dit pour un sangue dans son amour Je suis heureux Je te vois dans ce grand réveil Jésus dit pour un sangue dans son amour Sim, meu filho, sim, minha sœur, Sois um alheio, que Deus te ama, Ele nos ama, Deus nos ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, hallelujah, eu sou feliz. Eu sou feliz, eu te vejo em um grande rêve, Eu sou feliz, eu sou rastralista em seu coração. Eu sou feliz, 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 eu sou feliz. Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Ele nos ama, Deus nos ama, Deus te ama, Deus te ama, hallelujah, eu sou feliz. Eu sou feliz, eu te vejo em um grande rêve, Jésus-Christ nos rassemblée de son amour. Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Jésus-Christ nos rassemblée de son amour. 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 Aleluia! Eu sou feliz, Eu vou te dar no seu grande réveil, Jesus crie o coração de dança no ar. Eu sou feliz, Eu vou te dar no seu grande réveil, Jesus crie o coração de dança no ar. Meu filho, 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 eu sou feliz, Ele nos ame, Jolita, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, Ele nos ame, Ele nos ame, Jolita, Hear no seu grande réveil, Amém. 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 Ab atom 도 Carmon. Amém. Amém. C'est lui qui a établi son assemblé. Eu me tuei à l'expliquer A setem pessoas Jésus-reviens não é uma assembleia ordinaire E quem não se está levando Para criar Jésus-revi C'est ele mesmo Dans sa misé de corde, dans son amor Que a mis esse Espíritu sur pied E como ele a mis esse Espíritu sur pied Ele nos disse Olha, aqui, lá C'est constatado de se fazer Éditei, essas reglas É por isso que O servidor Jean Gracien Acclamar por sua vida Acclamar por seu Espíritu E vocês vivem Vocês, 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 vocês Vocês vão amortar a Deus Vocês vão não vim exatamente Vão eles virem eles Vois eles virem eles V jours eles O Sr. Gracien e diz É um, é isso que eu vou Paraí, eu faço o que eu quero fazer Que não é um Quem disse o fundador Tudo de suí, ele disse sem meu fundo, eu disse que tu não é, eu não é meu fundador, eu disse que eu irá? Ele disse o Senhor Jesus que lhe contém o mission. Então, que a de lirigência, eu vou nos prises, não são os servidores, não são os ministérios que atribuíram esses regris, não! Eu disse que, para que eu tivesse lirigência, eu não vou fazer isso, não vou fazer isto, não vou fazer isso, 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 não vou fazer isso. Então, para que não se comprevermos para o que algo é bom, quando você encontre alguém, você vai dizer que não é meu amor, isso não é nosso, não é a Iglesia, essa a Iglesia de Cristo. E por quê? Porque ele disse que muitos de seus filhos meurem e vão ao inferno. Olhe bem, escuta as vídeos da Sônia de Goura, isso me marcou. Quando ele fala de seus filhos, ele fala de quem? Ele fala dos chrétiens que nós somos. Os chrétiens da valagem, todos os chrétiens. Eles dizem que eles não conhecem, eles não conhecem as regras. Então, ele é obrigado de descendo, de ensinar um certo número de serviteiros para evitar as regras que vão nos permitir de pretendermos. Ele diz que eles pretendam ir ao céu. Eu bens eles, enquanto o Sérgio aclamou por todos os que estão aqui, Então, ele diz que nos três dias, eles dizem que nós estamos no fim. Para que todos os dias, eles dizem que nós estamos no meio do mundo. Então, todos os dias, eles dizem que nós temos, mas, todos os dias, como a igreja de Mérida de Porto-Romão, eu tenho que nos referências nos primeiros. Primeiramente, o Senhor não é o retardo, você deve saber, antes mesmo que você esteja lá, que ele já vai ser anjo, parei à l'évangélisation, quando ele vai ser a l'évangélisation, os gente já está lá, antes de notre arrivée, então você deve ser sensível a isso. Você pode se assear a fazer isso, porque o Senhor Jésus, ele não quer... Não é que a transcrição que ele está lá, certo? Não é que a 800 fos, mas a 2. Porque a palavra diz que nós dois juntos, eles estão em nome. Eu estou em nome de Deus. Não é que a 2, o Senhor é em nome de Deus. Porque ele é o Deus de fidelidade, ele é o Deus de victória. Ele tia a sua palavra para l'accomprir, a sua membre Jesus. Então, ele está escrito no Roman 9, versículo 27. Roman 9, versículo 27. Roman 9, versículo 27. Eu li ao nome puissante de Jesus Cristo. Esaí, de seu lado, se crie ao sujeito de Israel. Quando o nome dos filhos de Israel será como o sardo da mer, Um resto só será sauvado. Amém! Amém! Você l'avez bem entendido? Amém! Eu não sei por isso, não sei por isso. Hoje, nós não somos mais sob a lei como eles dizem. Nós somos mais sob a graça. O número infinito que nós falamos, nós falamos de todos os chrétiens. De todos os chrétiens. Vos milhões. Tem minutos. Temka que, como eles serão sauvados? Toda a questão é lá. E se nós somos lá, é porque nós temos o salão. Porque o salão não é garantido. O salão se reta o que é o que elas saíram. O salão s'entretive todos os dias en respectant o mandamento, a ordem do Senhor Jesus Cristo. Ele veio dstare. Um resto, um, está só. Sabe o resto. Os restos lá, são nós. É nós que somos lá. E para nós que somos lá, talvez haverá ainda um tri, certamente. Então, vamos fazer o forço de respeito o reino do Senhor Jesus. Então, os portamentos devem ser feitos ou feitos no avião. A maioria das mulheres devem ser voiladas por causa do Senhor, em participação de todos os artigos e todos os passados bíblicos. Apenas um homem devem ser feitos ou feitos na casa de Deus. Por causa do Senhor, as mulheres devem ser obrigada a colocar o reino do Senhor. Os homens devem ser feitos, não devem ser feitos, não devem ser feitos na casa. Como ele disse, em 1 Coríntio 6,19, não sabeu-se que nosso coração é o templo de Sainte-Esprit, que é em nós, nós temos recebido o Sainte-Esprit de Deus. Então, nós devemos o respeito, não devem ser feitos, Porque se nós causarmos um certo nome de Deus, nós vamos feitos. É isso que chamamos de feitos. Eter o feitos. Eter o feitos. Eter o feitos. E ter 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 o feitos de textualization. E ter o feitos. os sonhos e os perros são calientes, os cheveux são coloridos, não há de coiffo fantástico, não há de raiz para os cheveux, não há de maquillagem, não há de pigmentation do corpo, não há de que os sois como ele é sinto. Ele é fiel de nos avoir criado à sua imagem, não há de modificar a estrutura do nosso corpo. Não há de bijou, de roupa, de vermelho, ou rúse de lente. Então, muito cuidado quando achetez de pai, atenção aos dessins que estão marqués aqui. Os pessoalmente se perguntam porquê isso. Sim, porque o ennemi há muito, há de velerance, mas ele fala muito. Ele se grudifica, mas faz isso, mas faz isso. Muito bem, há de serre, há uma parte de a chão, há também um ennemi que nos a mania que ele piège os filhos de Deus. Então, quando você tem tudo isso, quando você vai acheter, é por isso que você vai acheter. São sempre que você vai acheter, sem motivos. Faz atenção aos motivos. Quando você tem motivos de morte ou de serpente, ou mesmo de poissão, o poissão não é nada de nada. Mas é uma explicação estruturamente. Nós vamos fazer atenção a tudo isso. Então, não há de... Não há de formação de grupo regionalista ou étnico. Eu sou do Bénois, o grupo de Bénois, o grupo de Ivarais, o grupo de Carmonais, não. Nós somos um em Jesus Cristo. Nós somos os cidadãos do Ivarais e Suíça. Nós temos a razão aqui. Isso é na terra, porque Deus não tem que decoupir o mundo, como os europeus têm que decoupir. Deus nos acolhe. Nós somos um em Jesus Cristo. Então, vamos fazer atenção a tudo isso. Então, preno das cumprinhas. Temática. Tem connais Hom снимadas e trilog diret 상황. Temothers se denunce... Tem relação uma col Cristianeira, se o vi truque de souOS e sór, se reunir 듯 às vezes, through editopra. Tem steam aus, como em um�� Fucking. Nesses são em жизни. Se não tem isso, se você não quer dizer um bomance ou um etclabas, se tornaram in становится para você ver o quê? Para o SAM, que isso já está numa solução. Então, a determinação do chapa, de bom e de minis, não precisa de nada. Aclame-se para o Senhor Jesus. É verdade, isso é político, mas, ao fim do tempo, não podemos fazer tudo o que a gente fez de maneira calma. Então, vamos avançar. Eu vou passar a palavra ao Fr. Paul, para uma sessão de prião. Seja bem-se. Aclame-se para o Senhor. Aclame-se. 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 que ele não se abençoe. Aleluia! Fiquei com a aclame-me! Aleluia! Aclame! Aclame-me Jesus! Aclame-me Jesus! Jesus é o Seigneur! Jesus é o Senhor! Balance-le-mars! Salve-le-saint-Étri! Salve-le-saint-Étri! Panati-palante-les-mars! Le Fil de Dieu te l'ocardite! La grâce de Dieu te l'ocardite! La bénédiction de Dieu te l'ocardite! Au nom de vous-même et de Jésus! Aleluia! Nous allons élever la voix en salle où nous allons payer le Seigneur. Bien-aimé, c'est un combat. L'ennemi n'a pas voulu qu'on ait un lieu pour faire culte aujourd'hui. Normalement, ça devait se passer dans la salle. Mais comme tout ce que le Seigneur fait est bon, nous avons eu un lieu en plein air pour adorer le Seigneur et le Père de l'Eau-Bret pour recevoir la loi! Alléluia! C'est-à-dire que vous allez élever la voix et vous remerciez à Jésus pour ce moment, pour ce culte et l'heure d'avoir béni le Seigneur qui m'est salue, commence à prier commence à prier au Seigneur Jésus au Père du Père de la grâce au Seigneur Jésus Père, nous te bénissons Seigneur on est négé des armés parce que tu as perdu Seigneur au Seigneur pour t'aider de culte l'ennemi n'a pas voulu mais toi tu l'as voulu au Seigneur de vie nous t'aidera de grâce et l'heure d'avoir remercie Jésus remercie Jésus remercie Jésus bien-aimé dis merci à Jésus oh oh dis merci à Jésus il nous a rassemblés de tous les quatre fois de tous les quatre fois de l'Europe depuis Luxembourg depuis l'Allemagne depuis les signes les grandes villes de la France remercie Jésus remercie Jésus oh la main de Dieu est dans ce qui se veille la main de Dieu dans ce qui se veille remercie Jésus remercie Jésus dis merci à Jésus oh Seigneur tiens merveilleux oh Seigneur nous te rendons grâce nous t'entrumons nos frères et les grâces qu'à toi c'est pas tout Jésus qu'à toi c'est pas tout Jésus oh Seigneur Jésus reçois la gloire bénisse toi ton sonnant bénisse toi ton sonnant adores toi ton sonnant oh Seigneur Jésus Christ oh Père nous te donmerci nous te donmerci nous te donmerci mais sans pas qu'on peut l'avenir sans mais sans pas qu'on fait que nous soyons là oh Seigneur merci Seigneur merci Seigneur Jésus 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 oh Seigneur reçois la gloire 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 molecules da conta a corta sac kunt a dominada no céu querido nenhuma ушки um 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 segundo um na ills a Amém. 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 A minha vida, para ouvir meus olhos, para ouvir Jesus, a-t-il lá-haut e sentir-se. Chante para o Espírito Santo. 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 O Espírito Santo. O Espírito Santo. Chante para 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 o Espírito Santo. O Espírito Santo. Chante para 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 o Espírito Santo. 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 O Espírito Santo.